Pode falar. Rastor e Sidney. É difícil escrever o pessoal e o que significa para mim. Cheguei aqui doente na igreja, com muito problema espiritual. Olhei para você e senti tanta força, senti seu carinho, seu amor. E o que Deus te levantou foi por acaso. Você é muito especial. Eu sei que viram muitas pessoas como eu, doente. Vai precisar do seu corpo, vai precisar da sua ajuda. Hoje eu desejo a você todas as bênçãos do mundo. Que você possa ser muito, muito feliz. Que você possa realizar na sua vida todos os projetos, todos os propósitos de Deus. Te amo.